Salve! Não, não, senta! Senta! Não, não, senta! Vai sair legal! Senta! Então tem que ir dançando! Dançando! A beleza é você. Menina! Meus teus jeito de olhar! O sucesso é você, menina! E nem tome lado de andar! A beleza é você, menina! Meus teus jeito de olhar! O sucesso é você, menina! Menina! A beleza é você, menina Tem um jeito de olhar O sucesso é você, menina A beleza é você, menina Tem um jeito de olhar O sucesso é você, menina Menina, você pode usar A beleza é você, menina 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 A beleza é você, menina